Obrigado. Olha, já estou aqui com a mão na trincha. Mão na trincha. E na tinta, para começar a pintar. Então, pelo que a Filipe me explicou, é dourado, vamos pintar a dourado. É dourado, está um bocadinho à voada a tinta. Está um bocadinho líquido, mas é assim, não é? É de jeitozinha para isto, não é? É mesmo assim. Está a escorrer, temos de tirar o excesso. Devemos tirar sempre o excesso do pincel. Sim? E eu aqui fiz umas riscas trinchadas, porque ficam mais leves, não ficam tão carregadas. Está a fazer muito bem. E nota-se o pincel, nota-se os risquinhos da trincha. Só para ficar? É. É o tanto artista. É, fica com um ar levezinho e é o chamado trinchado, é uma técnica de pintura. É uma técnica mesmo. É como se faz ao peru. Mas esse vai ao forno, não é para comer cruz, senão o meu amigo fica com salmonellas, a mais, na cabeça. Para essa, não sabia eu. Posso carregar um bocadinho mais? Ai, ai, não se preocupe. Não se preocupe, também há uma coisa importante. Eu aqui utilizei uma tinta acrílica e usei um gel que se compra nas lojas de materiais. Olha, o gel do cabelo se calhar dá a boa. É a mim me encantava, eu só dou boas ideias. Então, é um gel, que chama gel para mesclar, é um gel de artista, é um médium, que dá para pormos dentro da tinta. É um médium. Chama-se médium. O médium é uma tinta que dá para misturar. E então, é transparente e dá para misturar na tinta e dá para nós termos mais tempo de poder trabalhar a tinta e fazer o tal efeito trinchado. Ou até com um saco de plástico, ou fazer os tais efeitos de pintura. Isto é um aspecto assim sobrenatural que é por causa do médium. O que é isso que fico com estas manchas? Eu vou explicar. Agora, não tem passagem nenhuma. Está uma sonda de mão, não. Está um bocadinho aguada demais, mas isto... Aguada de baixo? Para não ficar tão aguada. Eu preparei a tinta, Tó. Está muito bem, Sónia. Então, agora, precisava um bocadinho mais de tinta, não é? Vamos... Não faz mal. Podemos pôr um bocadinho diretamente. Isto não se pronta. Eu vou fazer aqui. Pode misturar aqui, não? Bom amigo, já viu os bichos? Estou a pôr a tinta diretamente com o pincel. Só para carregar agora um bocadinho. Ah, isto tem um bocadinho. Ah, mas fica com o toque artístico, tem o cabelo de um artista. Aqui fica melhor. Espera aí, não. Estou a brincar. Cabelo e tudo. Isto é do pincel, estes pincel, às vezes... Isto pode acontecer lá em casa? Pode. Mas também, olha, é assim, o máximo que pode acontecer é sejarem as mãos, mas... Ah, também? Também não tem problema. E... Isto realmente entregue a especialistas? Não, não é nada. Não, não, não estava a dizer mal de ti isso. Não é, não, senhora, porque isto... Ah, não. Isto eu acho que devemos treinar sempre. Cada um na sua arte, não é? Exatamente, é isso mesmo. Cada um na sua arte. Ah, lindíssimo, Sónia. Nem sei para que é que a Filipe foi mexer. Oh, Sónia, estava lindamente. Eu só estou a pôr um bocadinho mais tinta. Oh, Filipe. E a culpa foi minha, porque o água é de mais tinta. Porque ela não pode... E assim, como é que se chama a técnica de atirar... Do arremesso. Arremessar tinta, como é que se chama? Olha, depois fazemos assim, sempre neste sentido, para não se ver... Oh, Filipe, não é uma técnica de arremesso? Ai, desculpe, não ouvi. Está meio demorado. Faz muito bem, faz muito bem. É arremessar tinta, não tem nome. Ai, arremessar. Não tem nome. É ximpar. É atirar. Por exemplo, olha. Não sei pegar assim, olha, assim. E atirar contra a parede. Ai, isso fica o máximo. Há muitos pintores que fazem essa técnica. Isso fica gira, isso fica... Pois fica, os espinhos todos a sair. Isso é artístico. Cada um entende a arte como... Jorge, se calhar tem imenso que está aí. Há um artista escolhido. Um artista, ui. Faça o favor. Get artist. Agora, a arte como Sónia. É assim, devemos deixar secar mais a tinta, um bocadinho. Que é para não haver o brigo dela se espalhar quando tiramos a... Mas deixa lá, vamos lá ver se nós fizemos. Filipe, não estraga a tela, por favor. Isso é uma coisa boa para fazer em casa dos amigos. Olha, pode ter que secar um bocadinho mais se não espalha ali. Já tem que ir para a propriedade de alguém fazer isto. Mas isto dá para depois pôr-nos o branco hoje. Não, 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 agora não há cá mãozinhas. Agora não há cá mãozinhas. Assumiu-se tirar a fita, vais tirar a fita até ao fim. E se houver ali uns desnivelamentos para a parte branca, é sinal que o artista espirrou a sua instalação. Coitadinha. Coitadinha. Estou a falar de si, não tinha que tirar já a fita. Tinha que tirar já a fita, não tinha que secar. Mas o nosso tempo é limitado, Filipe. Pode continuar. É só para dar certo. Eu sei, tem razão, Jornal, mas é mesmo pelo tempo. Quanto tempo é que demora a secar esta tinta? Não, não tem nada que tem nesses oito, era o que faltava. Quanto tempo é que demora a secar, Filipe, esta tinta? Olha, esta tinta é rápida, porque é isso que eu gosto, é das tintas acrílicas, são rápidas de secar. E pronto, esta já está seca, eu fiz isto aqui há 15 minutos e já está seca. Ela só não seca tão depressa porque tem o tal gel que dá a estar trinchado. Ora, e se nós enjoarmos a cor que fizermos, o padrão que constituirmos, também é fácil mudar? Exatamente, por ser tão leve, é tão trinchado e apesar da cor ser forte, podemos dar duas camadas de tinta branca com o rolo e acabamos com as duas horas. Não podemos perder a área no quarto, não? Vamos pintar, pintar, pintar. Começar a atingir uma densidade, não? Não, 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 não. Não é coisa para ficar assim para os buracos. Não, não acontece, não. Não, fica uma parede fixa. Vocês continuam a dar estas várias dicas e última de mão que eu vou lhe dar um recado e venho já, está bem? Então até já. Para que me usamos. Então, para finalizarmos agora. Nós estamos a mostrar estas linhas que são paralelas, mas também podemos fazer perpendiculares, diagonais. Exatamente, olha, já me aconteceu ter que fazer riscas, por exemplo, foi num espaço de crianças, fiz as riscas tipo surfistas, tipo ondas, assim, todas tortas. E fica muito agir, fica... E aí é que convém mesmo usar a fita, não é? Ou não? Pois, é melhor usar a fita, isso é. É o mais aconselhado. É. Para estas minhas retas, é o que é? É. Mas para casa é mais fácil quando são redondas, porque nós com a própria tricha... Dá para o drabá melhor. Nós movimentarmos a mão, temos que ter um bocadinho a mão... Filipe, tenho que lhe fazer um convite. Posso lhe fazer um convite? Pode, claro. O Gil e o Alberto já disseram que sim. É fazermos uma junção da capacidade colorida e artística da Filipe com a capacidade de restabelecimento e de recuperação dos materiais do Gil e do Alberto. Eles têm, eles fazem muito agir e... Está aceito o convite? Está, com certeza. Vamos ter aí uma grande mistura, não perder.